Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Não Era Pra Ser Assim Na versão da Marília Mendonça, tom original, Si Maior Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Vamos lá? Vai ficar assim, ó Lentamente, olha só Começa aqui, ó, puxando De novo, ó Tenta ficar Próxima parte De novo, ó Vai ficar Próxima parte De novo, ó E a última De novo, ó Beleza? Beleza? De novo, ó De novo, ó ... Amém.